Olá meus amores, como vocês estão? Nossa missãozinha de hoje será número 10 e ela tem por título o terrível plano de Ramã. Vocês lembram da semana passada da nossa lição que falava sobre Mordecai e Ramã e hoje ficou para continuar a nossa historinha o que Ramã estava tramando contra a Mordecai. O nosso texto se encontra em Esté, 3, 7 e no 4, do 1 ao 17. Então a nossa historinha de hoje vai falar sobre a trama de Ramã. Ramã, vocês estão lembrados, né? De Ramã, que era aquele homem que o rei, ele colocou com o seu braço direito ali que ele se achava o maioral e queria que Mordecai se ajoelhasse, se prostrasse para ele. E Mordecai desobedeceu, ele não se prostrou. Então a nossa historinha de hoje continua. E ela fala sobre esse homem má, a trama dele, o que era. Então ele ficou tramando. Ele quis e queria falar com o rei, que era para dizer ao rei que queria matar aquele povo e queria matar Mordecai. Essa foi a trama dele, acabar com aquele povo e Mordecai. Mas lá no palácio, tinha aquele secretário, um deles ouviu toda a trama daquele homem má contra a Mordecai. E Mordecai, ele, na nossa historinha, diz que ele ficou triste, muito triste, quando ele soube qual era a trama. E disse que para ele demonstrar aquela tristeza, ele se vestiu em um sapo e pôs cinza na cabeça. Aqui, nessa figurinha, mostra como ele estava triste. E isso era uma maneira dele mostrar sua tristeza. E diz que a rainha, quando ela soube através daquele secretário, ela ficou triste, preocupada com Mordecai, pela maldade daquele homem. E Ramã, contra o povo de Deus e contra a Mordecai. Então, ela foi ao encontro de Mordecai. E na Bíblia diz que Mordecai chegou para ela e disse para ela que seria a hora dela se revelar ao rei, que realmente ela era. Ela era a rainha, mas ela pertencia àquele povo, o mesmo povo de Mordecai. Então, a Bíblia diz que a rainha, antes de ir ao rei, pediu que Mordecai juntasse todo aquele povo e orasse e jejuasse durante três dias. Durante três dias, eles iam ficar orando e jejuando ao Senhor, para que Deus tocasse no coração daquele rei. Porque o rei já sabia da maldade de Ramã, o que Ramã queria fazer. E o rei concordou. Mas Estela foi sábio. Ela pediu que o povo e Mordecai ficasse orando durante três dias, enquanto ela e as criadas dela também iriam ficar orando durante esses três dias, orando e jejuando. E a nossa historinha vai continuar no próximo domingo. E vamos ver o que Deus fez no coração daquele rei, através da rainha. Então, a nossa liçãozinha de hoje traz para nós que Deus está sempre conosco, está sempre ouvindo as nossas orações. E se tivermos obediente a Deus, se formos fiel a Ele, saberemos que Ele vai responder a qualquer dificuldade. Então, na próxima aula, nós iremos ver o que Deus fez na vida de Mordecai, na vida da rainha Esté, e como Deus fez para tocar no coração daquele rei. Até a próxima liçãozinha. Tchau, tchau.